Num momento em que a gente é só emoção, e eu já sou naturalmente emotiva, imagino meu estado a cada notícia ruim. Poucas experiências geram mais ansiedade do que a gestação. Olha, o telespectador não percebeu muito a barriga, porque ela ficava escondida pela bancada. Mas eu percebi cada mexidinha da minha filha reagindo à adrenalina do fechamento do jornal hoje. Diziam que quando eu fosse mãe, eu ficaria muito mais sensível aos dramas envolvendo as crianças, né? De fato, o nó na garganta era incontrolável. Naquela época, há nove anos, o assunto das manchetes era a descoberta do caso Pedrinho. Você lembra? O bebê que tinha sido roubado pela dona Vilma em Goiânia, ele estava reencontrando a mãe verdadeira 18 anos depois. Agora, ponha-se no meu lugar uma grávida tendo que noticiar uma tragédia familiar dessas. Eu me colocava no lugar daquela mãe o tempo todo. Tempo é algo precioso nessa fase, né? Queremos que passe bem devagar. Mas o meu trabalho nunca atrapalhou a minha gravidez, nem a gravidez atrapalhou o meu trabalho. Eu me preparei para a gestação. Eu queria tanto, eu esperei tanto, que apesar da correria diária, desse tempo louco, foi tudo bem. E hoje eu sou a feliz mãe da Elisa, de quase nove anos, que me deixa feliza da vida. O tempo voa, né? Então, olha, aproveitem cada segundo. E no dia das mães, eu é que comemoro o presente que eu ganhei.